O Banco Central indica que vai reduzir o ritmo dos cortes dos juros a partir de outubro com uma queda moderada. A ata do Copom, que foi divulgada nesta terça-feira, mostra que será feita uma espécie de parada técnica favorecendo um ajuste do mercado. E convidamos aqui para falar sobre esse assunto o professor dos MBAs da FGV do Rio de Janeiro, Mauro Rochlin. Professor, boa tarde. Obrigado pela gentileza. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Não está dizendo estar com vocês. Professor, na semana passada o Banco Central reduziu a Selic de 9,25% para 8,25% ao ano. E eu pergunto, essa ata do Copom indica o quê? Que os cortes vão ser ou menos robustos, vamos dizer assim, e o Banco Central está ainda preocupado com a inflação? É mais ou menos isso? Sim, eu acho que se iniciou um ciclo há cerca de um ano e pouco atrás. Ciclo esse que tem trazido a Selic, vai trazer a Selic até o final do ano para cerca de metade do maior nível que ela esteve recentemente. Acho que o Banco Central se prepara para o fim do ciclo e deve fazer isso de maneira gradual, como indica a ata que foi divulgada hoje. O senhor acha que é uma medida correta? Porque muito se fala, alguns economistas já falam também, que para o ano de 2018 vai ser um ano de uma recuperação melhor da economia. E quando a economia se recupera, normalmente há um consumo maior e talvez uma volta da inflação ou a inflação com o aquecimento da economia. O senhor acha que essa atitude do Banco Central é correta? Sim, eu acho que a prudência é recomendável nesse momento. Esse ciclo de baixa da taxa de juros vem contemplando baixas expressivas, 1% a cada reunião do Copom. E o que se indica não é exatamente o final do ciclo para já, e sim uma redução gradual nesse ritmo de queda. Portanto, o que o Banco Central quer observar é o comportamento dos preços, da inflação, mas também quer observar como se encaminham as reformas que são propostas no Congresso. Lembro que a reforma da Previdência é um dos objetivos do governo. O mercado espera a reforma da Previdência, porque está de olho, está muito preocupado com relação à questão fiscal. O endividamento do governo é preocupante, ele continua aumentando fortemente. Há expectativa de déficit fiscal de cerca de R$ 150 bilhões para esse ano. Portanto, a ideia é que a prudência não vai fazer mal nenhum nesse momento. Professor Mauro, o ministro da Fazenda declarou nessa terça-feira que o país vai ter uma virada histórica no crescimento da economia em 2018. O senhor acha que haverá realmente essa virada, ou 2018 será melhor do que 2017, mas ainda não com o que o governo espera, não a forma com que a economia talvez deva se comportar realmente? O que o senhor espera? Bom, eu acho que a expectativa maior é de que a gente tenha um crescimento sustentável, ou seja, que não seja um voo de galinha. Algo do tipo cresce hoje e com inflação, e isso condena o crescimento, a continuidade desse crescimento. Então, a ideia é de que o crescimento seja sustentável. E para que isso aconteça, o investimento tem que se recuperar. Lembro que o investimento está em níveis dos mais baixos da década. Portanto, para que a gente possa pensar num crescimento sustentável, é fundamental que haja recuperação do investimento. E que para que isso aconteça, é fundamental que o quadro político esteja bem definido. Basicamente, que haja um candidato com boas possibilidades de êxito, que advogue a tese da recuperação fiscal do governo. O professor, falando sobre o crédito no Brasil, o crédito no Brasil encareceu nos últimos anos, por causa da crise, obviamente, os bancos têm medo de emprestar, por causa de inadimplência. E com essa indicação de que os juros vão cair menos, necessariamente o crédito terá uma redução de taxas menor do que se esperava, ou quando a economia estiver num amplo aquecimento, a partir de 2018, ou até mesmo em 2019, é possível esperar um crédito mais robusto, independente da taxa Selic? Não, eu acho que não é possível se imaginar um crédito bancário descolado da taxa Selic. As duas coisas estão umbilicalmente relacionadas. Se a taxa Selic chegar, por exemplo, a 6% no ano que vem, que é, aliás, a expectativa de alguns analistas, isso favorece, sem dúvida nenhuma, uma queda mais pronunciada do crédito bancário. Agora, há um segundo fator importante nessa equação, que é a inadimplência. Na medida em que a inadimplência se reduzir, isso também favorece demais a volta de um crédito mais robusto. Professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, ontem foi um dia importante no caso da Bolsa, hoje o crescimento, a expansão da Bolsa não está igual como ontem, mas o mercado financeiro continua bastante eufórico. Isso se deve mais a fatores externos ou existe um componente interno de que talvez a crise possa estar entrando num outro patamar, um patamar para se resolver a situação que o Brasil está? Que leitura que é possível fazer nesse momento do mercado financeiro? Eu acredito que com relação à Bolsa, os fatores internos prevalecem. Ainda que os fatores externos não representem nesse momento um empecilho, uma alta maior, nós não vemos nenhuma turbulência mais pronunciada no mercado internacional. internacional, a questão interna eu acho que é preponderante. Eu acho que o mercado vislumbra uma situação mais favorável, tanto em termos de crescimento como em termos de inflação mais baixa. E também uma perspectiva melhor em termos de aprovação das reformas. Então eu acho que esse conjunto de fatores acaba favorecendo esse recorde que a Bolsa registrou ontem e vem renovando hoje. Professor Mauro Rochlin, dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Como sempre, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho, professor. Muito obrigado, um abraço a todos.